Estamos aqui curtindo uma noite muito gostosa, hein? A torcida compareceu em peso e ocupou todos os setores do estádio. O que a gente vê é um clima de muita festa, de muito otimismo na arquibancada. Talvez até um reflexo desta noite tão agradável que nós temos hoje. Quem acompanhou as entrevistas nos últimos dias percebeu que os jogadores estão muito concentrados e com muita sede de vitória. Vamos ver se esse discurso se reflete em campo. Um dos mais conhecidos estádios do planeta. O sonho de muitos atletas é pisar no gramado deste local mundialmente famoso. O árbitro apita e começa a partida. Regídio. E olha só quem apareceu ali na defesa. Que beleza! Bustos. Lisieiro. Gabriel. René. A virada de jogo. Edenilson. Bustos. Lançamento por entre a defesa. Mandou ali para o meio da confusão. Conseguiu afastar o perigo. Agora é com o Ricardo Oliveira. Lá vem o contra-ataque. Abriu pela esquerda. Robinho. Robinho. Decidiu jogar pela ponta. Enganou a defesa. E ele perdeu o domínio da bola. Tyson. Desarmou o adversário e saiu com ela. Ele chegou a ver a bola passando por toda a defesa. Conseguiu chegar. Mas na hora da conclusão. Meu Deus. Bustos.